Um felino e um urso Dois animais grandes, ferozes e que em algum momento da história podem sim ter se encontrado no mesmo território Em um combate entre uma onça pintada e um urso negro baribal, qual desses animais você acredita que poderia sair vencedor? Esse é o Ordinário E hoje veremos Onça Pintada vs Urso Negro Baribal Esse tema foi sugerido por vocês nos comentários, então esse vídeo vale o seu like Então clique no like e vamos nessa Dona da mordida mais poderosa entre os felinos e a caçadora mais bem sucedida entre eles Essa é a onça pintada que já provou ser capaz de derrotar grandes animais Garras poderosas, corpo robusto e uma agilidade inesperada para o seu tamanho O urso negro baribal é sem dúvida um oponente à altura para essa luta Para saber quem vencerá iremos conhecer melhor nossos adversários e analisarmos juntos qual deles é o mais forte Características A onça preta é a mesma espécie de onça pintada Ela nasce com essa bela coloração devido a um fator genético Mas suas características e habilidades são iguais à onça pintada Por isso apresentaremos ela em nosso vídeo O urso negro baribal é o urso negro norte-americano e não o asiático Ele foi escolhido para esse confronto pois onças já habitaram o mesmo ambiente que eles Antes de serem exterminadas por humanos infelizmente E isso veremos melhor mais à frente Uma onça pintada macho e adulta mede aproximadamente 1,80m do nariz à ponta da cauda E pode pesar 95 a 110kg Onças pintadas de cativeiro já foram registradas pesando 130kg Mas isso não é comum e nem saudável para o animal Sua altura de ombro é de 80 a 95cm Um baribal adulto pode chegar a 2,20m de comprimento e pesar de 280 a 360kg Dependendo da abundância de alimento em que está inserido Sua altura de ombro é aproximadamente 1,30m Onças são felinos muito ágeis Excelentes nadadores e também escaladores Sua velocidade pode chegar a impressionantes 80km por hora O baribal não é tão rápido Ele alcança cerca de 50km por hora Porém também é um animal muito habilidoso Tanto na arte de nadar como na de escalar Esse vídeo não está acelerado Apesar do tamanho e peso Esse urso sobe rápido sim em uma árvore Uma onça pintada pode pular de árvores bem em cima de sua presa Ou apenas para descer de um local alto O urso negro não consegue essa artimanha Mas desce muito bem de locais altos Inclusive de montanhas rochosas Que podem ser escorregadias A mordida da onça pintada é sim superior a de qualquer espécie de urso Capaz de perfurar o casco de uma tartaruga E quebrar a coluna de muitos animais de porte grande Suas garras afiadas colaboram muito durante uma caçada Para segurar suas presas O urso negro não possui uma mordida tão destruidora como a da onça Mas não se engane Para nós a sua boca poderia se tornar mortal As garras de um urso são realmente muito eficazes Pois além de grossas e afiadas Quando somada a sua força física Faria um estrago enorme e profundo Habitat A onça pintada habita em toda a América Latina Mas no passado já viveu nos Estados Unidos e México Por isso, em algum momento da história A onça pintada e o baribal Podem ter se encontrado no mesmo território O baribal é um urso negro norte-americano E ele vive em toda a extensão dos Estados Unidos Parte do Alasca, Canadá e México Apesar da extensão territorial desses animais ser grande Infelizmente, ambas as espécies estão ameaçadas de extinção Comportamento e dieta Pode não parecer Mas a onça e o baribal possuem alguns comportamentos em comum Os dois são amantes de água Adoram nadar Eles possuem um estilo de vida solitário Se juntando apenas no acasalamento E as fêmeas ficam com os filhotes Até que eles consigam independência Para sobreviverem sozinhos Mas se tem algo que os difere e muito É a sua dieta Onças pintadas têm o hábito de caçar Pois 100% da sua alimentação é carne Urso negro baribal também se alimenta de carne Porém, 70% da sua dieta é vegetal Uma onça caça jacarés, cobras, mamíferos pequenos e de médio porte E podem abater com facilidade gado adulto Já o baribal se alimenta de gramíneas, raízes, frutas, insetos, peixes e pequenos mamíferos Luta Dois animais habilidosos Porém, uma onça pintada é mais veloz O baribal escala com muita agilidade Mas não consegue saltar em cima das suas presas Os dois nadam e muito bem Mas a onça ataca até mesmo submersa Já que está muito mais habituada à caça do que o urso negro O baribal é mais forte fisicamente Pesando três vezes mais e com garras poderosas Os golpes desse urso fariam danos mais significativos do que o da onça pintada Mas a mordida da onça é muito mais eficaz se comparada do baribal Levando tudo isso em consideração Eu penso que se a batalha fosse na água A onça venceria Pois ela possui prática de atacar e abater Mesmo estando submersa Mas em terra Eu acredito que o baribal venceria a maioria das vezes A sua força física é muito superior E com poucos golpes Ele desmaiaria a onça Que ficaria totalmente vulnerável Na minha opinião A única forma da onça vencer em terra Seria se ela atacasse do alto Pulando bem no dorso do urso E utilizando sua maior arma A sua mordedura Assim O pescoço do urso sofreria Tamanho dano Que impediria de se defender Dando a onça a vantagem de acabar com a luta E você? O que pensa sobre essa hipotética luta? Me conta aqui nos comentários Se você já conhecia as incríveis habilidades do baribal Eu confesso que pra mim foram uma surpresa E preciso fazer um disclaimer aqui Há muito tempo eu mudei a minha opinião A respeito de quem venceria Entre um tigre e um urso também Tem um vídeo muito polêmico aqui do canal E depois que eu comecei a ver mais sobre urso Eu vi o tamanho da força desses caras Se você quer saber mais sobre o dia a dia aqui do canal Nos siga nas redes sociais E se gostou desse vídeo Deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal Obrigado por assistir Fui! 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 Fui!